Música Bem, estamos de volta com você hoje e eu sinto no meu coração que o Espírito Santo está tratando você hoje. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus não vai falar uma palavra para te ferir. Deus não vai proferir uma palavra para te colocar para baixo. Mesmo que você sinta um pouco desafiado por ela, né, que você sinta assim um alerta, Deus está usando ela para te levantar, para te trazer mais perto dEle para o teu sucesso, para o teu aperfeiçoamento. Deus é por nós e não contra nós. E é por isso que nós temos que entender que quando Deus trata, Deus fala, mesmo que pode assim dar uma, né, ir lá no fundo e mexer com a gente, é um bom sinal. É porque Deus nos ama. E a Bíblia fala que Ele corrige quem Ele ama. É que nem nossos filhos. Ora, se eu estou vendo meu filho fazendo algo que vai ferir ele, a reputação dele, a personalidade dele, se ele continuar aquele menino obstinado, teimoso, ruim, mal educado, você acha que ele vai ser um bom esposo, vai ser uma boa pessoa? Não. Eu vou corrigir ele porque eu amo ele. Amo meus filhos. É por amor que a gente corrige. Então, Deus também, Deus é o nosso Pai. E nós somos filhos. E Ele vai nos corrigir e dizer, olha, você está longe da minha casa. A minha casa é o lugar onde a tua alma vai se sentir em casa. Onde a tua alma vai se sentir bem. Onde você não precisa tapar nada e ficar ali escondendo algo ou ser quem você não é. Você pode ser você mesmo. Porque lá é o lugar da minha cura, diz o Senhor, para o teu coração. Agora, esse salmista, ele muda um pouco aqui. Não é que ele muda, mas ele está falando, olha, a tua casa é um lugar bom. A tua casa é um lugar onde eu sinto a vontade. Bem-aventurado o homem que está lá, que tem um coração cujos caminhos estão planos, aplanados, estão com a vida correta diante de Deus, está ali, não é que está perfeito, não é isso? Mas está buscando ser perfeito, buscando ser íntrico, buscando ser bom, buscando ser honesto, buscando a presença de Deus. Mas aí, ele fala aqui, o qual, o qual quem? Esse homem aqui, que está na casa do Senhor. Porque você pensa assim, bem, eu vou para a casa do Senhor e nada vai me atingir. Ora, querido, cai na real. Nós vamos para a casa do Senhor, mas mesmo indo para a casa do Senhor, não quer dizer que eu não vou ter lutas. Que eu não vou ter perseguição, que eu não vou ter adversidade, que eu não vou ter tempo contrário, que eu não vou ter coisas que vão me ferir, que eu vou chorar, que eu vou ter dificuldade no meu lar, com filhos, ou com marido, ou com outra situação financeira, ou situação de saúde. Ah, não. Não é? A casa do Senhor não é o céu ainda. É o lugar que te leva para o céu. Que você está indo ali para te fortalecer, te preparando para o céu. Então, ele está dizendo, tudo isso é maravilhoso aqui, a tua casa, os teus atros. Mas então, bem-aventurado aquele homem que o coração está planado, o qual, o homem, o qual, cuja pessoa, passando pelo vale árido, passando pelo deserto. E aqui, esse deserto aqui, em algumas versões da Bíblia, a minha não diz, mas em outras versões fala o vale de Baca, que é um vale extremamente árido, é um deserto, que não tem água, que não tem verde, que não tem vegetação, que não tem coisa bonita. Está falando aqui, olha, está na casa do Senhor, está servindo Deus, está fiel na palavra, está fiel nos dízimos, está fiel no templo do Senhor, o qual, passando pelo vale árido. Você está entendendo? Que crente que serve a Deus na casa do Senhor, não está imune. Ah, eu estou servindo a Deus na casa dele, fiel, isso quer dizer que eu não vou ter problema. Não é assim? A Bíblia está falando aqui, está na casa, está nos atos, ama a palavra, ama a Deus, se sente bem na casa do Senhor, o coração está aplanado, o coração está certo, está correto, está sendo bom, está sendo justo, passando pelo vale de Baca. O qual, passando pelo vale árido, o vale da aflição, o vale do desemprego, o vale do problema no lar, o vale do problema no seu casamento, o vale do problema com o filho que está nas drogas, com o filho que está distante, com o filho que está na bebida, com a filha, o filho que está distante de Deus, num relacionamento de prostituição, e você está lá passando por aquele vale difícil, servindo Deus. Você está entendendo hoje? Você que está falando, mas não é que pode? Eu sirvo Deus, eu estou passando por isso. Ora, isso acontece, é bíblico. Aqui, na vida desse salmista aqui, está dizendo, olha, o coração está bem, está direto com Deus, está servindo Deus, obediente a Deus, passando pelo vale árido. Mas ele passando por esse vale, isso que é a diferença. Veja só, este homem está plantado na casa do Senhor. Tem base, tem raiz, não está por aí voando assim, solto, né, Deus, né, não, ele não está ao léu, né, o Deus dará, proverá, vou para um lado, vou para o outro, né, para onde o vento me leva, não, ele está arregado em Deus, na casa do Senhor. Você está entendendo isso? Essa pessoa aqui, que ele está falando, está na casa, nos atos do Senhor, mas passando por um vale. Mas porque ele está na casa do Senhor, ele tem raízes. Então, essas raízes, aquilo que Deus tem, está nele, a essência, o poder, a graça, a força, dá condições para ele passar por esse vale árido, e diz aqui a Bíblia, que quando ele passa por esse vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos, de bênçãos o cobre, a primeira chuva, sabe, aquela chuvinha, que não é aquela chuva, né, aquela primeira chuva, de bênçãos, já vem provendo, ele está passando pelo vale, mas ele faz aquele vale, um manancial, manancial, é água, é muita, é fartura, sabe, é provisão, Deus está falando com você hoje, você tem passado pelo vale, está passando por uma dor, mas tem tido a provisão, do alto, não faltou graça, não faltou misericórdia, não faltou o amor de Deus, não faltou o básico, a tua provisão, o teu alimento, Deus tem provido, pode ser que o, né, o supérfluo, o luxo, você não tenha, mas, aquele que é o básico, aquele que você precisa para viver, Deus tem provido, passando pelo teu vale, você faz dele manancial, porque Deus está na tua vida, só pode fazer, um vale, seco e árido, dele, um manancial, quem está, plugado, arraigado, enraizado, no manancial, que é Jesus, você está entendendo isso hoje? por isso que você não pode sair da casa do Senhor, tem que estar firme nele, quando eu encontro aqui em Manaus, eu sempre estou numa, no comércio, numa loja, num shopping, supermercado, e eu falo com as pessoas que me atendem, e aí elas perguntam, ah, eu assisto a senhora, tal, e eu sempre pergunto, você está servindo Jesus, está na casa dele? você sabe que muitas das pessoas com quem eu falo, me dizem não, eu saí, eu me desviei, eu estou dando um tempo, eu estou afastado, ah, minha palavra para ele já, chega agora e volta agora para Jesus, hoje é o que? quinta, domingo, tu vai para a casa do Senhor, sábado, hoje tem culto, vá para a casa do Senhor, volte, volte, é um lugar perigoso onde você está, então Deus está falando aqui, para aquele que tem um caminho apanado, mesmo passando pelo vale, ele faz aquele vale, um lugar de manancial, Deus está na vida dele, a provisão não vai faltar, ele terá o sustento de Deus, em meio ao seu vale árido, hoje você pode estar passando por esse vale árido, mas se você tem Deus, você fará deste vale um manancial, e o Senhor te diz mais, Ele te diz para você o seguinte, que as bênçãos do Senhor vão cair sobre ti, você vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus, de força em força, não é uma força só, não, quando você vai para a casa do Senhor, você tem força para aquele dia, para aqueles momentos, e aí você vai, mas aí você já vai começando a ficar fraco, volta, você vai indo de força em força, Deus não dá força de uma vez para ninguém, mas cada dia Ele dá uma porção da força dEle, para você continuar e caminhar, aí está mais fraco, Ele te dá mais força para caminhar, e assim por diante, vai indo de força em força, você está entendendo? não é indo de uma força só, não, Deus vai te fortalecendo diariamente, a força que Ele me deu ontem, foi para ontem, e o que dá força para nós? é a oração, é a vida com Deus, é a casa do Senhor, é os louvores que você levanta para Ele, é a tua vida de ler a palavra dEle, é estar nele, isso vai te dar força, você vai indo de força em força, você não pode tirar esse texto aqui do contexto dEle, essa passagem aqui, da onde que vem essa força em força? porque Ele está nos átrios do Senhor, na casa de Deus, você quer ver uma pessoa fraca, é a pessoa que está afastada da casa do Senhor, ela pensa que ela está forte, mas não está não, ela está vulnerável, ela está fraca, mas quando ela vai na casa do Senhor, mesmo passando pelos vales áridos, dor, aflição, tristeza, desilusão, desonra, afronta, tudo isso pode acontecer, mas você vai indo de força em força, porque você está nos átrios do Senhor, você está entendendo? O que Deus está falando com você hoje? Ele está dizendo o seguinte, vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, olha para mim, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios, vale mais do que mil, fora dos teus átrios. um dia vale mais do que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade. Eu vou te dar algo para você hoje, tendas da perversidade, você pensa, é um lugar horroroso, não é não, nas tendas da perversidade, o satanás, ele é muito esperto, ele glamoriza as coisas, daquelas baladas, noitadas, onde tem tanta coisa interessante, pode ser, né, naquelas tendas que você fica ali achando, que você vai encontrar sucesso, alegria, paz, tudo falso, falsa paz, falsa alegria. Então ele fala, eu prefiro estar, no lugar que é a casa do Senhor, do que aquele lugar que tem um monte de gente pulando, dançando, gritando, berrando, que pode parecer que estão maravilhosamente livres e felizes, enquanto que estão terrivelmente aprisionados, amarrados, desfalcados, roubados, por satanás. Eu prefiro, diz aqui, estar na casa do Senhor, do que nessas tendas da perversidade. Vale mais, sabe, um dia é muito mais, do que mil dias, fora da casa do Senhor. Porque o Senhor Deus, aí ele termina, ele é o meu sol e o meu escudo, ele é sol e ele é escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem ele sonega, aos que andam retamente. Ele não vai te reter a tua vitória, reter aquilo que é teu, reter a tua bênção. Ele não sonega. Com esse termo sonegar, né? Sonegar é você não pagar devidamente, dar aquilo para a pessoa. Deus dá a você aquilo que é teu. Porque você anda com ele, está na casa dele, serve ele mesmo passando por um vale, pela dor, pela aflição. Diz aqui para nós, que ele não sonega nenhum bem, aos que andam com o coração aplanado, coração voltado a ele, coração reto, coração que busca a presença dele. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz é aquele que vai para a tua casa, que confia em ti, que ama a ti, que tem a vida nos teus altares. Não é infeliz não, esse é bem-aventurado. Amém? É a palavra do Senhor hoje, para o teu coração. Por isso hoje, Deus está falando com você. Você que está longe de Deus hoje, que tal você voltar? Deus está te esperando. Aonde? Na casa dele. Não quer dizer que você não vai ter nenhum problema na tua vida. Vai! A vida, Jesus deixou bem avisadinho para nós. Neste mundo aqui, a gente vai ter aflição mesmo. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Sabe? E você vai vencer também. Aonde? Estando perto de Deus. Estando na casa de Deus. Amém? Se você gostaria de refletir mais nesse salmo, te convido a abrir ele no salmo 84. Você vai poder ler ele um pouquinho mais tarde hoje. Tá bom? Para você refletir. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Voltaremos orando com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí